Hoje comemora-se o Dia Mundial da Prevenção e Segurança no Trabalho e como tal não poderíamos deixar de assinalar este grande dia. Este dia visa comemorar e de alguma maneira homenagear as vítimas de acidentes de trabalho e também de doenças profissionais. Tem sido um passo enorme que temos feito nesta empresa para desenvolver o máximo de estratégias para minimizar os riscos do trabalhador e a prevenção é o nosso lema. Para a Viver Santarém prestar um serviço de qualidade existe toda uma equipa nos bastidores que merece a nossa especial atenção. Esse é o meu trabalho, é o trabalho da Viver Santarém. Temos apostado fortemente na prevenção de riscos e doenças profissionais e é isso que vamos continuar a fazer. Já fizemos muito, mas ainda há muito por fazer. E este dia assinala mesmo isso, chamar a atenção para esta problemática e estarmos sempre atentos à segurança dos trabalhadores. Música 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 Neste dia mundial da prevenção e a segurança no trabalho, eu penso que é importante fazer uma alusão à melhoria significativa que vem acontecendo neste último ano, seguramente neste último ano. Esta administração tem apostado, no fundo, isto não pode ser visto como um custo, mas sim como um investimento que vai ser, obviamente, e vamos ter a repercussão deste investimento na qualidade de vida dos nossos trabalhadores. Música O investimento que temos feito na prevenção e saúde no trabalho na Viver Santarém é um investimento que tem que perdurar para o futuro. Só assim podemos garantir aos nossos trabalhadores a maior segurança no exercício de todas as suas tarefas e funções. Música 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 Música